Você já ouviu falar de respostas compensatórias quando as pessoas estão em um programa de emagrecimento? Não? Se não ouviu, então deixa eu te falar sobre elas. Basicamente, você tem duas respostas compensatórias aí, as voluntárias e as involuntárias. Então foco na tela. Quando a gente fala em resposta voluntária, quando a gente começa a fazer exercício, de forma geral, tá? A gente sente mais fome e aí a gente aumenta a quantidade de comida que a gente ingere. Isso, no final das contas, pode levar a um balanço energético positivo e atrapalhar o programa de emagrecimento. Então, o exemplo de uma teoria voluntária é aumentar as porções de comida que a gente tem aí numa refeição. Principalmente quando a gente vai para aqueles self-service e tem um monte de opção. É batata que você vai colocar mais comida no prato, inclusive batata. Agora, uma teoria involuntária aí. Basicamente, tem relação com a redução da taxa metabólica basal e perda de massa muscular quando a gente diminui a ingesta calórica. Ou seja, quando a gente está numa intervenção nutricional que tem por foco gerar o déficit calórico. E aí fica a dica final que vale um milhão de reais. É por isso que é tão importante fazer exercício combinando o treino cárdio, para potencializar o gasto calórico, com o treinamento de força, para evitar essa redução importante da taxa metabólica e evitar a perda de massa muscular. Com isso, você consegue aí potencializar o emagrecimento e pegar o melhor dos mundos quando está numa dieta de restrição calórica. E tem aí uma situação involuntária que pode atrapalhar no emagrecimento em longo prazo. Tá legal? É isso. Beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Tchau.